Conexão, muito boa tarde a todos, estamos começando aqui agora a nossa live, vamos ver aí, esperar algumas pessoas aí começarem a entrar aí. Dênis Jair, Dênis Oliveira, Miguel Levi, alô Miguel Levi, um grande abraço, daqui a pouco a gente começa a nossa live aí, hoje nós vamos bater um papo com o Petrassio Ribeiro, ex-jogador de futebol, coach, esperar ele entrar aqui, um grande abraço aí para a Clovesi, Clovesi, estamos juntos, quero bater um papo com você, viu? Nosso amigo Murilo, deixa eu ver se já consigo aqui mandar um alô aqui para a Petrassio, vamos ver se ele já está por aqui. Vamos guardar aqui um pouquinho para ver se Petrassio recebe o convite lá, e a gente possa bater um papo aí com esse amigo e coach, fazendo alguns ajustes aí. Fala, meu amigo, precisa dar uma melhorada na semana aí que ficou meio atravessada, viu? Está de lado, né? Está de lado, isso. Não sei se precisa virar o celular aí. É, deixa eu dar uma, vou tentar virar o celular. Não, está um ajustado aí. Espera aí. Ao vivo é assim, né, amigo? É, é assim, a gente vai aprender. A gente vai se ajustar. Eu vou sair aqui para ajustar o celular, um minutinho. Beleza, então. Espera aí, espera aí. Só aguardar aí, nosso amigo Petrassio fazer uns ajustezinhos ali para a gente começar aí, a bater um papo aí. Tá bom? Só um minutinho, espera aí entrar aqui novamente. Mandar um abraço aí para todos. Sete Cacos, Murilo, Jucan, Diego, a turma boa aí chegando aí, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, viu? Falar tudo sobre o futebol de base. Quem tem suas dúvidas aí, manda aí. Hoje o renomado Petrassio Ribeiro, ex-jogador de futebol e coach, né? E o idealizador também desse projeto foi quem deu a dica aí para que nós fizéssemos esse programa aí de cara com o craque. E vamos bater o papo. Deixa eu só ver se eu já consigo mandar aqui. Acho que agora vai. Vamos ver só se já ajustou aqui. Agora foi. Agora foi. Fala, meu amigo. Boa tarde. Bom, parceiro. Como é que está? Boa tarde. Boa tarde a todos aí. Obrigado pela sua presença, por estar dedicando o seu tempo aí para a gente aí, para bater esse papo. Aliás, você está até um pouco sumindo, está meio distante da gente, né? Está vendo essa quarentena? Eu que agradeço. A gente está nesse confinamento aí agora, né? E é obrigatório e também é importante, né? Para a saúde da galera, para que a gente possa combater esse vírus, né? Essa chegada desse vírus. Deixa eu ver se eu aumento aqui um pouquinho o meu palmoço aqui. Vai ter um áudio melhor. Bacana. Pessoal, deixa eu apresentar aqui muitos de vocês, nossos seguidores aqui. Já conhece Peterson Ribeiro. Peterson Ribeiro é ex-jogador. Jogou muito tempo no São Caetano. Jogou fora do país. É formado em gestão esportiva pela FIFA, coach e ex-coach do PSG, hoje no Santos, em São Paulo. Peterson, fala mais um pouquinho aí sobre você para quem está aqui na nossa live e que não teve a oportunidade de lhe conhecer pessoalmente. Bom, em primeiro lugar é um grande prazer, né? A gente poder fazer parte desse momento seu aí bacana, né? Nós que tivemos uma boa, um bom relacionamento profissional e de amizade juntos, né? Foi um momento bem bacana junto ao pessoal aí de Salvador, da Bahia, de Lauro de Freitas. Tenho muita saudade, né? Hoje estou aqui mais próximo da minha família, mas a gente sabe que o futebol pode nos levar a qualquer lugar, né? A minha história, cara, basicamente, fui jogador, né? Também participei aí de... Como essa galera teve o sonho de ser jogador também, sonhei lá atrás, fui buscar, comecei a treinar e rapidamente ingressei nas categorias de base aí do São Caetano, permaneci lá. Depois fui ganhar o mundo, né? Estou no Campeonato Paulista, Campeonato Mundialitos, que tem Taça São Paulo, Taça Rio, Taça BH. Então, a gente foi... Nós andamos aí um pouquinho pelo Brasil. Foi buscar conhecimento pra hoje poder estar passando aí pra essa garotada aí, né? Que nos acompanha, né? É, cara, eu acho que assim, quando você anda um pouquinho assim como jogador, você aprende muita coisa, né? O atleta, ele tem uma convivência com os amigos, tem a convivência com o treinador, né? Então, você viver em grupo é muito legal, né? Você poder conviver com as diferenças de atitudes, de pensamento, você acaba crescendo muito, né? Obviamente que sempre a gente tem que se espelhar nos bons exemplos, né? Eu tive a sorte de ter muitos bons jogadores ao meu lado, pessoas jogadoras que eram mais velhos, né? Uma galera que já tinham passado por outras grandes equipes do Brasil. Então, eu procurava sempre observar esses caras, né? O que eles faziam, como era a postura desses caras, né? Dentro e fora do campo. E meio que a gente vai fazendo um filtro, né? Nós vamos fazendo um filtro. Que bom, Pedro! É bacana, então... Eu gostaria até desse nosso bate-papo já inicial e perguntando o seguinte. Sobre metodologia, né? Você era ex-coach aqui do PSG, né? Um time de origem francesa, lá da Europa, que traz aqui pra gente métodos diferentes. Há muita diferença dessas metodologias. Hoje, você no Santos, o que é aplicado lá é muito diferente do que você viveu aqui. Como é que você vê isso aí? Ou o futebol em si, hoje ele já tá tudo muito globalizado, muito igual? É que eu falo, é muito... Eu acho que o principal de cada escola, de cada academia, é a metodologia, né? Eu acho que esse é o grande diferencial pra que o atleta possa evoluir. Tem muita diferença, tá? O PSG mesmo é uma metodologia europeia, né? Então, há uma diferença, né? Nós estamos aqui com uma galera, com o pessoal daqui do Brasil, fazendo um outro tipo de trabalho, né? Obviamente que essa mescla também é legal, né? Trabalhar com o pessoal, com a metodologia sul-americana, com a metodologia europeia. Então, eu vejo hoje, dentro do cenário nacional, muitas equipes, principalmente nessa parte de franquias, trabalhando com metodologias diferentes, né? O Santos já tem uma metodologia mais voltada pro jogador criativo, pro jogador do drible. Gosta muito dessa situação, né? São estilos diferentes. São estilos diferentes, é. O pessoal, né? Um exemplo que usa a metodologia europeia, já é um pouco mais voltado pro trabalho tático, trabalho técnico também, mas com mais ocupação de espaços, com mais ocupação funcional, né? Dentro do jogador que ocupa mais as funções, né? Que costuma fazer mais essa situação. O brasileiro, ele é muito mais... Ele trabalha mais a criatividade, né? Ele gosta muito disso, né? A nossa cultura gosta de improviso, né? Ou seja, o trabalho é mais individual, né? É aquele futebol mais individual, enquanto o futebol europeu, ele é mais coletivo. Seria mais ou menos isso, ou não? Não, não é questão de ser mais coletivo. Aqui no Brasil também as equipes são bem coletivas. É que assim, o jogador, ele... Hoje o jogador brasileiro, que a gente chama de último terço do campo, né? Ele tem esse diferencial, né? Que é o do um contra um, né? Aquela jogada que ele mesmo vai buscar a situação de finalização. O jogador europeu, ele constrói mais a jogada coletiva, né? Ele procura encontrar formas de buscar o gol com todo mundo participando, né? O brasileiro já gosta da participação, mas no último terço do campo, ele já tem um pouco mais de agressividade, são jogadores bem mais agudos. Mas hoje você vê na Europa e no mundo, a gente vê um pouco dos jogadores mudando também, buscando essa característica, né? O próprio Messi, Cristiano Ronaldo. Mesmo o Messi sendo um jogador sul-americano, mas ele foi formado na Espanha, né? Ele foi formado na metodologia europeia. E me diz uma coisa, você como coach, para assimilar tudo isso da seguinte forma, você passou muito tempo aqui no PSG, com a metodologia deles, e hoje você no Santos, como é que é para você essa mudança? Isso para você é fácil? É entender o que o clube busca e trabalha lá em cima disso? Acaba que tem assim um certo trabalho, porque você já vinha em uma pegada desenvolvendo o trabalho, não sei exatamente há quanto tempo você estava lá, mas essa mudança é automática? Entende o que é que o clube quer e trabalha em cima disso? Qual é o papel do coach exatamente nisso aí, nessa filosofia de trabalho de cada clube? Olha, são estilos diferentes de trabalhar, mas eu acho que o treinador, o professor, ele tem que se adaptar à metodologia, tem que estudar a metodologia, estudar aquilo que o clube tem como filosofia de trabalho. O PSG tinha uma maneira de pensar o jogo, de agir como empresa, de aplicar os seus trabalhos, e o Santos tem a metodologia dele. Cabe a cada professor buscar aquilo que a empresa, aquilo que a escola, que a academia quer passar, isso é legal. Hoje o Santos, foi bem legal a minha chegada com eles, trabalhei, a gente teve pouco tempo de trabalho agora devido a essa pandemia, mas sempre foi um bom relacionamento, os coordenadores, os proprietários são pessoas muito boas também, como eram também o pessoal do PSG. Eu tenho muito carinho por todos, pela equipe que trabalhei, fiz grandes amigos, isso foi muito legal, fui bem recebido aí no estado, apesar de... os meus avós são baianos, então eu já tinha um pedido no meu ano. Um pedacinho da Bahia em você. É, mas foi bem legal, foi muito legal. Eu queria aproveitar para ver contigo o seguinte, essa semana nós fizemos uma live aqui com o Alexandre, também em Characel, Alexandre Ribeiro, lá do Portugal, da Soc Life Experience, e algumas pessoas me pediram assim, no sentido de mais objetividade, na questão da pergunta e da resposta. Então alguns pais de ex-atletas seus lá do PSG também, que entrei em contato, nos mandou algumas perguntas, alguns deles já estão aqui na live com a gente, eu estou ouvindo aqui o pessoal mandando abraço, a galera estava gritando, ei, professor, melhor professor do mundo. Então queria ler aqui algumas perguntas para que a gente pudesse também trabalhar um pouquinho em cima delas, está bom? Legal, vamos lá. Perto de Cauê Azevedo, me mandou aqui o seguinte, depois de ter trabalhado em diversos estados e países, como você vê a diferença entre as bases do Sudeste e do Nordeste? Vamos lá, pô, Peterson é charazão, né? Não sei se eu falei muito rápido, mas deu para pegar. Deu, deu, deu. Vamos lá. Cara, eu acho que, assim, o que eu observei de ter trabalhado no Nordeste, é que realmente esse eixo ainda precisa... Vamos fazer assim, eu acho que o pessoal do Sudeste precisa olhar mais para o Nordeste, tá? O que eu acho, assim, tem excelentes jogadores aí. O próprio Cauê, né, que é o filho do Peterson, é um ótimo jogador, e muitos outros aí que eu estou até vendo aqui alguns. Então, assim, falta só um pouquinho do pessoal olhar para o Nordeste, tá? E o Nordeste trabalhar um pouco mais esse lado de gestão, de ser um pouco mais organizado com relação à gestão para se igualar lá embaixo. Eu acho que não fica devendo nada no dia em que o pessoal perceber que o Nordeste tem grandes valores, assim como já bem percebendo. Eu participei da Confute Nordeste o ano passado, e foram só clubes do Nordeste, uma discussão bem bacana, e eu vi que realmente, assim, está crescendo muito, e os olhares estão mudando para o Nordeste. Então, está no caminho certo, é continuar trabalhando. Manda um abraço aí para o nosso amigo Peterson. Peterson, um grande abraço. Tem mais um pergunta de Marcelo Hermida, né? Peterson, o futebol é um grande negócio. Observamos muitos empresários observando desde cedo os jovens atletas. Como se destacar no futebol de base sem a interferência de empresários? Grande Marcelo, um grande abraço para o Arthur. Então, hoje, eu acho que, assim, o empresário, a FIFA, o que a FIFA fez com o empresário? A FIFA tirou o poder um pouco do empresário, e qualquer pessoa, tá? Obviamente, ligada ao atleta, né? Ela pode ser um intermediador do atleta hoje, tá? Isso aí é lei. Então, eles tiraram um pouco desse poder, porque realmente os empresários estavam atrapalhando um pouco nesse sentido, né? Porque alguns empresários com um pouco mais de poder aquisitivo, eles acabavam investindo no atleta, né? E, em contrapartida, ficava aquela troca de ter que sempre seguir com aquele empresário. Hoje, não. Hoje, o pai, o amigo, uma pessoa que trabalha, um advogado conhecido da família, ou um gestor, qualquer pessoa pode ser o tutor legal daquele atleta, sendo o intermediador dele, tá? Então, assim, obviamente que na Lei Pelé, a partir dos 14 anos, ele pode assinar o primeiro contratinho dele como amador, né? Mas é legal que as pessoas saibam disso, que hoje o mais importante é ele treinar bastante, estar preparado, e buscar pessoas que tenham conhecimento jurídico disso, né? E o próprio pai hoje pode ser um empresário, pode ser um intermediador do filho. Para que possa orientar de forma correta, né? Exatamente. É isso. Isso. É, isso é... Eu acho que é importante. Obviamente que o pai vai ser o tutor da criança, ele vai ser o intermediador, mas ele precisa conhecer, né? Ele precisa conhecer também sobre a Lei Pelé, sobre o lado jurídico contratual. Então, assim, isso daí eu acho que... Fugindo até um pouquinho do roteiro aqui, talvez eu tenha até essa pergunta aqui, mas já vou aproveitar dentro desse assunto que nós estamos falando aí, ele perguntou o seguinte, como é que você vê hoje a presença do pai como empresário do filho? Você acha que isso ajuda ou atrapalha, por exemplo? Na sua opinião. Não, eu não acho que atrapalha, não. Desde que ele saiba, né, juridicamente por onde ele tem que ir. Não acho que atrapalha, não. Eu acho que é uma relação de confiança, né? Obviamente que a gente está tratando com crianças, então a gente sabe que não é fácil você confiar em uma outra pessoa para trabalhar, porque existem N coisas que as pessoas ficam desconfiadas. Mas eu acho que se você hoje puder ler um pouco sobre a Lei Pelé, ler sobre a parte jurídica do futebol, você consegue intermediar o seu filho. Às vezes fica meio complicado porque o pai tem outro segmento, né? Então, um exemplo, a maioria dos pais trabalham, então ele precisa de atenção, né? A criança precisa ter uma atenção redobrada com relação a isso. Mas eu acho que não atrapalha, não. Eu acho que é uma coisa legal. Vou aproveitar aqui... Dinei, Bruno, que entrou aí. Aproveita e manda um abraço aqui também. Pegar as Magalhães aí, uma garotinha que vem jogando muita bola, o futebol feminino, em destaque aí, aparecendo aí, presente aí na nossa live também. Beijo, Yasmin Magalhães. Peterson, Denis, nosso comentarista esportivo, que eu digo o cara mais estourado da Bahia, manda assim... Esse é fera, esse cara é fera. Quais as qualidades que a gente tem visto em um garoto para que possa traçar os passos iniciais em um clube de futebol? Pô, muito boa pergunta. O Denis é um cara... É um cara do meio. É um cara do meio, é verdade. Um abração, Denis. Bela pergunta. Cara, eu acho que hoje os grandes treinadores, os grandes empresários, os clubes, procuram jogadores que entendem bem o jogo. Eu acho que ele tem um bom entendimento do jogo, ele tem um bom entendimento tático, que a gente fala que é muito importante para que o menino consiga chegar ao profissional. porque se nós olharmos desde quando ele começa até a chegada no profissional, ele vai passar por vários treinadores. por mais que a metodologia seja a mesma, mas cada treinador tem a sua particularidade. Ele enxerga, às vezes, o futebol de maneira diferente e características também. Então, eu acho que o jogador, o mais importante é ele ter um bom entendimento. eu sempre falo para os meninos assim, para ser jogador de futebol, você não precisa ser um craque. Não precisa. Eu acho que você tem que ter muito entendimento do jogo, das funções do jogo, das movimentações. Nós falamos das transições, tanto ofensivas quanto defensivas, e saber realmente o que ele tem que fazer numa partida de futebol. Eu acho que se ele manter esse pensamento, passando por todas as categorias, observando, e fazendo sempre aquilo que o treinador dele quer para o esquema tático, e colocando um diferencial, colocando um pouco, se o jogador é um pouco mais forte, se ele tem um pouco mais de velocidade, se ele tem o drible, se ele conseguir encaixar as características dele dentro desse entendimento do jogo, aí, cara, não tem como parar. Eu acho que joga em qualquer lugar, e esse é o caminho. Olá, a galera, quando soube que seria você, meu irmão, falou bem assim, vamos botar o homem na parede, vamos sugar aí o máximo que puder. Então, não parar aqui não. Vamos lá, pode perguntar tudo. Tem muita coisa legal que a gente vai falar aí, né? Ainda de Denis, ainda de Denis, os pais que acompanham os filhos nesse início de projeto, existe uma idade inicial para começar a pensar em estar em clube de futebol e sair das escolinhas? Qual a idade inicial para isso? Quando você começa a sair das escolinhas para partir para algo mais sério, não é? Então, aí em Salvador é um pouco diferente, porque o Ministério da Educação, se eu não me engano, ele não permite que até os 14 anos o menino seja federado em algum clube. Ele vai passar por esses campeonatos regionais, mas sem vínculo nenhum, né? A partir dos 14 anos que ele começa a ter vínculo. Aqui no Sudeste é um pouco diferente. Os meninos já com categoria sub-9 e em diante já começam a disputar campeonato paulista, campeonato brasileiro, torneio, como é que fala? Copa São Paulo, essas coisas, né? Aqui, com essa determinação, como não tem essa determinação, se você já tem uma característica competitiva boa, você já pode pensar em ingressar num clube, né? Nós temos até o exemplo agora de um menino que entrou aqui agora, até mandar um abraço para ele, que é o Davi Scorel, ele foi atleta nosso lá no... E ele está aqui no Palmeiras, então o Scorel já viajou, está aqui, né? E provavelmente deve disputar um campeonato paulista aí. E é um menininho que estava aí outro dia com a gente na escola, né? Há um ano e pouco atrás ele estava aí com a gente. Hoje ele é... Ele postou aí, morando aqui, acho que se não me engano, em Guarulhos. São Paulo... São Paulo... Ele foi numa galiação. A maioria dos clubes hoje estão todos em São Paulo, o que permite uma... uma visualização melhor desses garotos, né? Até nos próprios campeonatos de base. Aproveitar e mandar aqui um abraço para o Marinho também. Marinho aí da Rádio Metrópole, 103 FM aqui, assistindo aqui a nossa live aqui. E vamos lá. Falando também aqui agora, Anderson, pai do goleiro Gustavo, manda a seguinte pergunta aí para você, hein? Que incluso o Gustavo está até em São Paulo aí, treinando aí. Logo, logo deve estar... Ah, é? É o Gustavo Tartaglia? É o Gustavo Tartaglia? Você está bom de memória, hein? Tem o nome da turma toda aí. É, eu sei. Qual é o seu preparador técnico e físico do goleiro nas categorias de base do futebol e porque ainda é raro encontrá-los em grande, nas grandes maiorias das escolinhas? Muito boa pergunta. Também um abraço aí para o pessoal aí, tá? Hoje, o que acontece é o seguinte, Anderson. Hoje, no cenário de academias de futebol, ainda nós temos um pouco de... Nós temos um pouco, não. Nós temos esse problema de tempo, né? De tempo de aula. Então, o horário, às vezes, é meio apertado. Muita gente na categoria, muita gente na turma. Então, obviamente que os goleiros são uma minoria na turma que eu acho que deveria ser diferente. Algumas academias têm feito horários específicos para os goleiros, mas não têm encontrado profissionais. O que eu sempre falo é que existem aqueles profissionais, como eu ouvi uma vez até numa coach clínica aí do PSG, foi muito bem colocado por eles, que existem aqueles caras que são chutadores de bola e existem aqueles caras que se... Existem aqueles treinadores que foram jogador, mas que ele não tem a didática, né? E tem algum pessoal que fez educação física, mas não vivenciou na prática, né? A experiência de ser goleiro. Então, é uma posição diferente. Eu acho que tem que ter treinamento específico. Tem crescido muito a procura, né, Peterson? Tem. O goleiro deixou de ser um problema para os clubes. Hoje você já consegue goleiro com mais facilidade do que antes, porque vivemos num país onde todo mundo quer ser jogador de futebol, mas isso não fala exatamente em ser goleiro. E o que tenho visto ultimamente é surgindo muito garoto aí com a expectativa de ser goleiro, né? É verdade. Hoje, eu sempre falo para os pais. Eu acho que dentro de uma academia, o goleiro tem grande chance de chegar primeiro que muitos atletas, porque não tem um grande número de jogadores, né? Um grande número de goleiros se você... Dadas as proporções aí dentro de uma categoria. Eu acho que essa parte está melhorando. A própria CBF vem cobrando muito isso na formação, né? No encontro que eu tive no Rio de Janeiro agora, foi discutido muito sobre a preparação de goleiros. Então, a CBF agora disponibilizou a nível nacional um curso de preparação de goleiros. Então, eu acho que quem quer trabalhar com a preparação de goleiros futuramente deve fazer esse curso ou qualquer outro curso que tenha relacionado à posição. Porque eu acho que trabalhar com a categoria de base é diferente, né? Cada categoria é uma linguagem, né? Não pode ser... Você não pode utilizar mesmo a linguagem para o menino sub-7, que quer ser goleiro, com sub-17, né? Diferente, né? A forma de tratar... Com certeza, né? Então, e a metodologia também é diferente. Porque você... Talvez a metodologia seja até a mesma, mas a forma de lidar com o atleta, né? Porque o menininho de sete anos ele vai cometer mais erros, então a gente tem que trabalhar um pouquinho mais essa parte do gesto motor, né? E o sub... E o menino que já tem o menino de sub-17, ele já tem que dominar já o fundamento, né? Então, você trabalha com uma carga mais forte, uma intensidade maior. Hoje o Santos... Está crescendo muito. Você trabalha hoje com garotos lá no Santos a partir de que idade? De quantos a quantos anos? É a mesma forma do PSG, com meninos de 4 a 17 anos. Ou seja, a procura tem... Tem que ser cada dia... É o padrão, né? Ah... Ok, vamos lá. Dando continuidade aqui, esse aqui, eu não sei se você vai lembrar, é o meu amigo Murilo, pai de Pedro Moacir. Presente aqui também com a gente. Esse cara é uma figura grande parceira. E vamos lá. Se o trabalho com as categorias de base dos clubes é de fato fundamental para o desenvolvimento do futebol, porque a maioria não investe, investe tão pouco nesse setor ou praticamente quase nada. sabemos que os jogadores profissionais saem da categoria de base, né? E esses investimentos são feitos muito pouco. Não se investem tanto assim com a sua visão sobre isso. Eu sou um crítico dessa área, porque eu sempre falo que a base dos clubes não formam ninguém. Não é que elas não formam, né? Talvez não é essa... Na verdade, quem formam, quem prepara o atleta são as academias, as escolas de futebol. O jogador chega para o clube já pronto, né? Porque lá você trabalha com a alta performance, se você trabalha com o alto rendimento. Então, o atleta que vai chegar lá no clube, ele tem que chegar pronto. Porque lá o treinador ele não vai perguntar para o menino se ele sabe chutar com a esquerda, se ele sabe passar com a direita ou se ele sabe cabecear. Ele não vai fazer esse tipo de pergunta. Porque lá ele já vai trabalhar o lado competitivo. Apesar deles falarem em formação, mas eles estão... O que eles querem dizer aos clubes é que ele está passando pela formação do clube. da base do clube, tá? É que o atleta quando chega lá ele está sendo moldado na filosofia do clube, né? Vamos citar aqui um exemplo, o Santos. O menino chega lá no Santos e o Santos tem uma maneira de atuar, é uma maneira de jogar. Então, ele está sendo preparado no Santos para jogar como o Santos joga, né? E eu acho que na academia é diferente. Por mais que haja uma metodologia um exemplo europeia ou sul-americana, ele está sendo preparado para passar por qualquer equipe. Ele está trabalhando todos os fundamentos, então ele tem que chegar pronto para a equipe. Eu acho que hoje o grande erro das equipes é porque ainda o investimento é pouco, tá? É pouco, mas a economia brasileira também não ajuda muito e a gente tem um grande problema, o Anderson, que é a gestão. Alguns clubes, isso é bem legal a gente falar, alguns clubes trabalham com gestão política. O que é isso? É aquele amigo do presidente é o coordenador, o amigo do coordenador vira o preparador físico, então está havendo um movimento para mudar, para que haja uma gestão mais profissional, colocando pessoas dentro das equipes que são especialistas em cada assunto, como é numa empresa. Um exemplo, numa empresa hoje, você não vai contratar um cara que não entende do assunto. Você tem que trazer um cara que... Os clubes são uma empresa que também precisa de resultado, né? Então você precisa ter pessoas que tragam esse resultado para o clube e que os custos também não são baixos, né? Muito se fala que... Há jogadores, mas o clube também se ela não tiver uma receita significante, a coisa não funciona, né? Não funciona, sem receita não tem como você manter o futebol, né? Então hoje você... Mas aí eu sempre faço essa pergunta, como que o cara vai trazer receita para o clube se ele não é o especialista do assunto, né? Como você vai tratar de finanças, se você não é uma pessoa que estudou sobre isso, como você vai tratar do departamento jurídico se você não é uma pessoa que estudou sobre isso, né? Então, hoje, qual é a diferença da Europa para o futebol sul-americano? Na Europa, eles buscaram os melhores profissionais de cada setor para trabalhar nos seus clubes, né? Então, quem é o melhor fisioterapeuta da cidade? Eu quero esse cara no meu clube. Quem é o melhor preparador de goleiros? Eu quero esse cara no meu clube. quem é o melhor contador? Quem é o melhor cara de marketing? Quanto maior o patrocinador, maiores patrocínios, né? Com certeza. Ainda mais esse lado de patrocínio. Esse lado de patrocínio ainda é mais complicado ainda. Para você ter uma empresa acreditar no seu trabalho, você precisa dar um retorno para ela também. Com certeza. Então, isso aí é importante. Pécio, voltando um pouquinho mais aqui para o nosso futebol de base, até porque o nosso público é um pouco mais infantil, eu queria perguntar para você sobre o seguinte, no próprio De Cara com Crack eu tenho feito muitas postagens de academias, de escolinhas aqui de Salvador e muito se fala do treino de alta performance. É o que mais se ouve hoje em dia é treino de alta performance. Então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse treino, o que é esse treino de alta performance, o que é que muda dos treinos convencionais do que já vinha sendo feito. Fala um pouquinho para a gente, até para essa garotada também que nos assiste aqui, entender um pouquinho sobre isso. Então, o treino de alta performance, ele traz uma diferença no sentido de que você vai utilizar um pouco mais de carga, um pouco mais de intensidade, você vai trabalhar os lados específicos da característica do atleta. Então, dentro de uma academia, você trabalha o conjunto, o conjunto dos fundamentos, o domínio de todos os fundamentos. E dentro do treino de alta performance, você já vai trabalhar ele com um pouco mais de intensidade, mais especificamente. Então, por exemplo, se você tiver um atleta que ele é um zagueiro, você vai ter que trabalhar um lado mais dele, um posicionamento defensivo melhor, a ocupação do espaço no campo defensivo, quais são as ações dele naquela posição, a chegada do atacante para atacar ele, no caso, quais são as tomadas de decisão que ele tem que tomar. A alta performance ela muda muito. Devo aproveitar aqui e mandar também um abraço aqui para o nosso amigo Davison Rangel aí, presente aqui na nossa live, Anderson também aí presente. Peterson, mas me diga o seguinte, essa carga a mais, ela começa a ser aplicada para garotos de quantos anos? Porque como você falou aí, hoje as escolinhas adotam que garotos a partir de quatro anos já estão dando seus primeiros passos no futebol. mas esse alto performance ele entra com que idade? Quando você já começa a aplicar essa carga mais pesada nos garotos? É. Teria um sub-11? Não, é uma situação bem diferente porque hoje um garoto de quatro anos ele não pode trabalhar ainda alta performance porque ele não tem o domínio dos fundamentos, né? Então nós estamos falando essa idade, essa idade, a FIFA entende que o atleta com 12 anos ele já pode trabalhar em alta performance e a FIFA entende, tá? Mas no Brasil, no Brasil, você já tem uma noção também um pouco mais. Desculpe, eu digo, você também já tem uma noção um pouco melhor ali do futebol, né? É, no Brasil o Estatuto estava comentando sobre isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei Pelé estabelece que com 14 anos o atleta pode trabalhar em alta performance. Por quê? Porque ele já tem mais entendimento do jogo, ele já domina um pouco mais os fundamentos, né? Mas, um exemplo, nós temos aqueles atletas que nós chamamos dos atletas que são fora da curva, né? São aqueles atletas que dominam mais o fundamento. Então, eu acho que se você tiver um atleta sub-9 e ele tem o mesmo entendimento do jogo, ele domina todos os fundamentos do que um menino sub-11, não tem porquê você não trabalhar em alta performance com ele. Agora, o que a gente precisa ficar atento é a carga, né? Quanto à carga, né? Pra você não ter uma carga tão forte em cima desse menino, não ter uma exigência tão forte em cima desse menino, né? Porque, apesar dele ser um bom atleta tecnicamente, ele não deixa de ser uma criança, né? Então, a gente tem que sempre tomar cuidado com isso, com a carga e com a intensidade. Mas eu acho que você procurar com 11 anos, 12 anos, já trabalhar em alta performance com um pouco mais de intensidade já é bem bacana pra que esse menino atinja os seus resultados. bacana. Mandar um abraço também pro nosso amigo Sheik. É, Sheik entrou aí. Barreto bacana. Galera legal. Seja bem-vindo aí pra nossa live. entrou aí também o Thaio, Roberto, a galera que entrou aí, David Rangel, Pedro Matos entrou. Galera boa. Aspeta-se. Moramos em um país lá da Inglaterra. Eu disse o seguinte, moramos em um país onde o garoto, antes de nascer, o pai já determinou que ele vai ser jogador de futebol. E eu lhe pergunto o seguinte, essa garotada que tá aí toda essa aí na escola de base, aí buscando um caminho pra ser jogador, o que é que você fala no sentido de orientação? Qual o caminho mais fácil pra que você possa ser visto? Principalmente quando a gente fala hoje de Nordeste, que tá um pouquinho... eu não vou nem dizer um pouquinho atrás, mas você aí hoje, em São Paulo, você tem uma visibilidade desses garotos muito mais do que aqui. Existe alguma parceria? O Miguel Levi até fez uma pergunta aqui, já passou, acabei não podendo ver porque eu tava lendo outras aqui, sobre isso. Faz de novo aí, Miguel. Tipo de parceria que esses garotos que jogam hoje aqui nessas escolinhas de base, amanhã possa estar jogando em um Santos. Como é que a gente consegue... Existe algum projeto pra isso? Alguma ideia pra isso? e quem faz isso? Bom, Anderson, assim, eu acho que o Nordeste, ele não tem... não deixa nada... A desejar. A desejar com relação à técnica, né? Se você ver aí na seleção brasileira, tem inúmeros jogadores baianos e nordestinos no geral. Eu gosto muito do atleta do Nordeste, eu acho que são atletas de alta performance muito bons também. Eu acho que o que diferencia um pouquinho é essa determinação, né? Porque, assim, se o menino não consegue competir em alta performance, ele vai demorar um pouquinho mais pra atingir alguns resultados. eu vou só interromper um pouquinho. Aqui no Sudeste, pode falar. Eu vou só interromper um pouquinho pra perguntar o seguinte, imagine que eu tenha um talento aqui, eu descubro um talento aqui, como eu faço pra que esse garoto ele seja visto por clubes aí? porque cada um tem o seu clube, sua escolinha e ele é muito individual. Então, eu digo o seguinte, relacionamento sempre é a coisa mais importante. Sabemos que muitas dessas competições que acontecem aqui interna não se tem olheiro, né? Existe algum trabalho ou até você especificamente, que eu vejo que você vem cada dia mais aí se preparando, treinando, fazendo cursos na FIFA, dando... Como é que a gente faz pra que essa garotada ela seja vista e que a gente não perca um talento desse aqui? Porque sem relacionamento, sem conhecimento, as coisas acabam não acontecendo. E eu tenho um exemplo aqui de inúmeros garotos que a gente vê que tem um potencial aí muito fora da curva, mas que se a gente não encontra uma pessoa que dê a mão e que leve esse garoto, ele simplesmente vai ser um talento que não vai ser aproveitado e aí o momento dele passa e a gente sabe que hoje o jogador com uma idade baixa ele já deve estar em um clube desse e se não a gente não consegue colocá-lo, né? É, assim, eu acho que essa parte aí o Nordeste ele pede quando quando faz, quando colocou essa determinação aí eu acho que também eles tiveram motivos, né? Porque eles tiveram problemas aí com com alguns treinadores eu se não me engano sem querer citar nomes mas eles tiveram um problema com o pessoal até com o caso de pedofilia que é algo repugnante para a sociedade então o Ministério aí da Educação determinou isso daí eles perdem a nível de competitividade, né? Aqui em São Paulo se você vê na região sudeste em geral os atletas começam a competir muito cedo ó, eu estive agora no Rio de Janeiro e eu pude participar três dias lá com o pessoal do Vasco que são grandes amigos meus que estudavam estudaram comigo e se você lá eles têm campeonatos do sub-8 até o sub-17 então é sub-8 sub-9 sub-10 sub-11 é um campeonato para cada categoria então isso quer que ele tenha eleva o nível do atleta, né? O atleta quanto mais ele ele compete em alta performance mas ele vai aprender né? Então assim essa dificuldade que o Nordeste tem de competição essa dificuldade atrapalha um pouquinho né? Então assim eu acho que o melhor caminho para os pais nesse sentido não é nem como eu falava não é nem vir para para essa região é realmente saber se o filho quer ser jogador e aí sim você buscar alternativas hoje um pai pode ligar livremente num clube o clube tem coordenador é um exemplo o Vasco mesmo que eu fui visitar o Vasco tem um setor de captação muito legal que você mesmo liga lá agenda a sua avaliação e não é agendado avaliação com 3 mil meninos ele vai te dar um período de em que você vai passar pela categoria e vai e vai tentar ficar no clube né? Obviamente eles buscam os atletas melhores mas é meio que hoje quem quer ser jogador não tem jeito tem que ir atrás mesmo aproveitei e mandei até um abraço aqui para Luiz do Costa Lira que também vem fazendo um trabalho brilhante aí na escolinha e tem tido também contato aí com o time do Palmeiras assim como o Otinho do Vilas que eu não sei se está aqui na live mas são professores que já começam a buscar um algo a mais e eu vou lhe colocar um pouquinho na parede vou lhe colocar um pouquinho na parede aí viu Peterson essa garotada passou por você aí que a gente sabe que tem alguns talentos brilhantes você já conseguiu enxergar aí a possibilidade até dentro do próprio Santos eu sei que é tudo muito novo você também começou não tem muito tempo aí mas existe assim uma possibilidade de que amanhã possa estar se fazendo aí alguns alguns jogos alguns campeonatos entre Santos times aqui da região e poder estar levando garotos que foram seus alunos que você sabe que tem um talento brilhante e eu sei que se eu não fizesse essa pergunta depois todo mundo ia me matar entendeu então eu falo assim pô joga o homem lá na parede e vamos ver lá o que que ele responde claro não pô isso aí eu acho que essa live não vai ser só essa eu também vou começar a aderir esse movimento aí que eu acho que é importante que tem muita gente que me cobra isso tem a possibilidade sim do pessoal o Santos é um clube que gosta muito desse trabalho hoje é um clube que revela muitos atletas a gente tem vários exemplos aí que nem preciso citar Neymar Robinho Gabigol o time do Flamengo todinho praticamente alguns jogadores estão todos passaram pelo Santos o Bruno Henrique o rolante que chegou agora se não me engano é Thiago Mendes mas é alguma coisa assim então tem um trabalho muito bom o Santos o Santos gosta desse 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 perfil de jogadores que buscam o seu espaço então nós fizemos uma boa amizade com muitos profissionais aqui e futuramente a gente tem vai ter surpresas aí que bom eu acho que eu quero até aproveitar a oportunidade para me colocar à disposição para qualquer pessoa daí através de você ou pode vir direto me chama no direct quem tiver meu whatsapp meu instagram ele é aberto quem quiser comentar ou mandar alguma coisa lá a gente está nesse eixo aqui eu acho que é importante a gente ter esse relacionamento né é bacana eu estou estudando essa parte de gestão para isso para que a gente possa realmente contribuir eu fui um menino para ter sido jogador eu recebi ajuda de alguém também eu tive que bater na porta de alguma pessoa exatamente ninguém para nada sozinho eu fui sempre muito bem recebido então eu acho que todos os pais aí que me conhecem amigos cara façam do meu telefone do meu instagram um instrumento de contribuição eu estou aqui para qualquer situação que for pertinente ao futebol essa parte de gestão de carreiras eu estou começando agora a conversar com esse pessoal a aprender esse curso que eu fiz de gestão da FIFA ele me permite trabalhar com a gestão de carreiras então foi uma coisa que eu eu gostei muito né eu gostei de ter aprendido então estou me aprofundando conversando com advogados amigos meus para que a gente possa assessorar esses atletas e nesse eixo aqui do sudeste do sul sudeste ser realmente uma uma um elo para poder ajudar esses meninos então de antemão eu fico as pessoas as pessoas têm mandado aqui alô e tal e como está subindo um pouquinho rápido alguém até aqui nesse momento que mandou não consegui ver o nome dizendo que começou com você e que graças a você hoje está no Palmeiras né eu não consegui visualizar o nome aqui direito mas alguém mandou uma mensagem aqui é o Caio viu alguma coisa assim que passou um pouquinho rápido é o Caio foi meu atleta aqui no Cruzeiro foi um menino chegou comigo nas categorias ali do sub 7 até o sub 9 então eu tenho aqui em São Paulo eu tenho grandes amigos grandes atletas que hoje estão no Santos mesmo né o próprio André o Caio no Palmeiras eu tenho o Fernando que o pai dele estava aqui na live quase agora estava no Santo André tem o menino no São Paulo o próprio Pedrinho que jogou comigo aqui hoje está no São Paulo é bem bacana a gente tem tem alguns amigos que a gente conseguiu alguns meninos que a gente conseguiu fazer um bom trabalho e hoje estão jogando e colhendo os frutos né e eu espero que eu hoje eu até citei o Davi Chicorel que eu acho legal assim a trajetória dele que ele sirva como exemplo para outros meninos aqui né ele teve o pai dele teve que ter coragem encarar aí esse momento e vir em prol do filho e eu tenho a gente tem vários atletas aí que trabalharam comigo que tem muito potencial muito potencial eu não quero citar nomes porque eu posso ficar deixando a desejar algum aí né mas eu queria citar vários aí principalmente do PSG até falando aí do Costa Lira eu quero dar um abraço mandar um abraço para o Luiz o Luiz do Costa Lira que faz um trabalho bem bacana o próprio shape é uma galera muito boa aí cara é uma galera que eu gosto muito é o pessoal que está lá no Flamengo Clovezinho Jean Juan eu sou um pouquinho suspeito de falar sobre o seu trabalho porque você sabe que além de admirador do seu trabalho eu sou amigo e sou fã e nunca esconde isso né tivemos sempre junto aqui quando você esteve aqui na Bahia e você está aí para muitos pais aqui é uma segurança porque se amanhã houver uma possibilidade de que um garoto desse destaque tenha que ir para aí nós estamos falando de criança se você não entrega o seu filho que é o bem mais precioso a qualquer um e a gente tem a certeza que se hoje surgisse uma oportunidade e essa pessoa que estivesse do outro lado fosse você com certeza isso aí seria uma segurança e um conforto fantástico para todos nós estamos aqui até eu também como apresentador e como pai de atleta e se hoje esse programa existe foi uma ideia sua para quem não conhece e não sabe da história o de cara com o craque surgiu foi a ideia do nosso amigo Peterson aí que comprei a ideia na hora e depois ele foi embora e me deixou aqui nessa enrascada também sou suspeito de falar de você você é um grande amigo esse programa tem tudo a ver com a tua personalidade né cara eu acho que quando a gente quando a gente pensou nessa ideia eu já fiquei de cara com o craque foi você não teve ninguém faz o programa o programa vai ser de cara com o craque então era eu de cara com você Peterson deixa eu te falar do seguinte quando bate o papo é bom a coisa flui mas junto com isso o tempo também passa muito rápido então é assim nós vamos estar encerrando aqui a nossa live espero ter outras porque com uma hora mais ou menos o Instagram ele derruba e eu gostaria de salvar isso aí gostaria de aproveitar aqui e você fazer as considerações aí mandar um abraço para essa turma que te acompanha desde sempre legal te agradeço cara a oportunidade de estar junto com vocês aí e deixar um abraço para todo mundo dizer que precisando de qualquer situação aqui no eixo São Paulo Rio pode contar comigo para tudo que precisar o filho de vocês sabe do carinho que eu tenho que eu tenho um filho de todo mundo e a amizade que nós fizemos eu deixo as portas abertas para todo mundo espero que em breve a gente possa se reencontrar esse é o meu sentimento e a minha gratidão para todos que tivemos a oportunidade de trabalhar junto um grande abraço Pedro muito obrigado de verdade estamos juntos espero que a gente possa se ver mais vezes aqui na live tirando aí dúvida e para vocês também que estão nos acompanhando aí manda mensagem manda pergunta que a gente volta a fazer uma nova live com o Pedro isso aí e tirar dúvida e mais esclarecimento Pedro obrigado de verdade grande abraço para a gente poder salvar isso aí valeu? valeu meu irmão grande abraço fica com Deus boa noite abraço a todos aí abraço a todos encerrar agora acho que ficou bom não sei não